Olá, queridos amigos, a paz do Senhor, que bom ter você aqui nesta noite de sábado. Olha que bênção, hein? Louvado seja o nosso Deus. Gente querida, é uma alegria ter vocês aqui conosco, no nosso canal. A nossa equipe aqui se alegra todos os dias em ver os seus comentários, os seus pedidos de oração. E eu quero também te dar uma dica, uma orientação, uma instrução. As pessoas deixam os seus comentários aqui nos comentários do vídeo, ali no campo específico dos comentários. Você também pode responder o comentário daquelas pessoas. Vamos dizer que no dia você não tem um pedido de oração, você não quer pedir nada ao Senhor, ou de repente você quer deixar uma palavra de gratidão. Pode até ser. Mas você pode também auxiliar as pessoas respondendo em cima do pedido ou da observação que elas fizerem. Isso também é interagir com os demais assinantes aqui do canal, com os demais inscritos. Então você fique à vontade aí para interagir aqui nos comentários do vídeo, tá bom? E você que é novo, você já sabe, você é muito querido aqui no nosso meio, seja bem-vindo. Eu creio que você já tenha se inscrito, feito a sua inscrição aqui no canal. E que bom ter você aqui conosco. E a todos vocês, mais uma orientação também. Sempre deixe um like, porque assim nós fortalecemos o canal. O YouTube percebe que o canal está ficando mais relevante a cada dia. E ele vai levando a mensagem a mais pessoas. Pois a nossa mensagem é que nós não temos um objetivo financeiro, nada disso. Nós temos um objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas. E a nossa ferramenta é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que vai agir em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. E o recurso que ele vai usar é o devocional, é a oração da manhã. E você vai inserir amigos nesta oração. Assim como hoje você faz parte, você trará pessoas também aqui para o canal. Amém? Gente, hoje eu quero rapidamente refletir com vocês e depois nós vamos juntos orarmos. Eu quero falar sobre culto a Deus. Amanhã é domingo, daqui a pouco. E eu quero saber, o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta, ele disse assim. Reunir-vos para um culto racional a Deus. Pois isto é igreja. A igreja não é o prédio. Então você tem aí na sua esquina a Assembleia de Deus, o prédio da Assembleia de Deus. Tem a Batista, tem a Universal. Aquele prédio, ele serve a igreja. Ele não é a igreja. Ele é a igreja no CNPJ dele, só lá na Constituição. Mas a igreja orgânica, na verdade, somos nós. E somos nós que devemos nos reunir em culto a Deus. E nós usamos a estrutura da igreja física, que é o prédio, para comportar os irmãos e as irmãs. Nós temos um recurso de estrutura para pregação, para o louvor, para o ensino. Ou seja, é importante a estrutura. Mas a igreja somos nós. Então eu quero te fazer uma pergunta muito sincera nesta noite. As nossas orações aqui, elas todas possuem um propósito, um objetivo. Como é que você está em relação à sua igreja? Você tem ido? Você tem frequentado? Você tem desenvolvido aquele dom que Deus te deu? Sabe aquele dom? Você cantava no coral? Ou você fazia parte lá do grupo de oração, do círculo de oração? Ou você fazia lá o evangelismo? Ou você auxiliava o pastor em uma outra área? Eu não sei. Como é que está a sua vida de serviço na igreja, prédio. Que na verdade, junto com a igreja orgânica que somos nós, como já expliquei. Como é que está? Como é que está o seu ministério? O seu pastor pode contar com você? A sua igreja pode contar com os recursos que você tem, de conhecimento, recursos intelectuais, as suas habilidades, os seus recursos financeiros. Pode contar? Ah, se você não tem uma igreja, ah, você precisa encontrar uma igreja. Urgente, urgente, urgente. Para cultuar a Deus. Porque é aqui que nós recarregamos as nossas baterias. É aqui que nós investimos na pregação e no ensino. É aqui que nós alimentamos a nossa alma. É aqui que Deus fala conosco. Ou seja, como é que está o seu culto? Daqui a pouco tem culto na sua igreja. Você não pode perder. Domingo é dia de crente ir para a igreja. É dia de ir para a igreja. Aqui na nossa igreja, eu sou da igreja Batista das Amoreiras, em Campinas. Mas para você que não sabe, aqui, graças a Deus, no domingo nós temos culto de manhã e culto à noite. Eu estou em todas, né? Porque eu sou um dos pastores da igreja. Então, naturalmente, eu já estou. Mas antes, eu ainda não era pastor e a nossa igreja começou com a história dos dois cultos, de manhã e à noite. Eu ia no culto, eu fazia parte dos dois cultos. Então, eu ficava nos dois cultos. Eu era fominha pela presença de Deus. Uma bênção, né? Uma bênção. Então, glória a Deus. Mas a pergunta fica aí para o seu coração. O Espírito Santo está tocando na sua vida neste momento. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe por que que nesta noite nós estamos fazendo essa oração. Por que que nós estamos falando sobre isso. E eu gostaria até de pedir para vocês agora, escrevam aqui nos comentários do vídeo, de qual igreja você é. Até para eu saber, se você é batista, se você é da Assembleia, se você é da Igreja Católica, se você é da Universal. Aí nós temos várias outras denominações, né? De qual igreja você é. Deixe aqui nos comentários. Eu sou da Igreja Batista das Amoreiras, aqui em Campinas. E eu quero orar por você então, para que o seu domingo seja um domingo de culto abençoado na presença de Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu peço por esta irmã, por este irmão, por esse crente, por esta crente, por esse teu filho, por essa tua filha. Ele é, ela é a tua igreja. E neste domingo, Senhor, amanhã, daqui a pouco, eu tenho a convicção e eu profetizo, ó Deus, que ela irá à tua casa. E ela vai, Senhor Deus, ser impactada pela presença do teu Santo Espírito. Ó Deus, pode ser que ali haja um renovo. Pode ser que ali haja, ó Senhor Deus, uma restauração. Pode ser, ó Deus, que haja uma restituição. Pode ser que haja o perdão de pecados. Pode ser que haja a salvação. Senhor, eu não sei qual será a bênção, mas eu sei que muitas serão as bênçãos para esta vida, Senhor, e para os seus próximos, seus familiares, seus amigos. Ó Deus, renova essa pessoa, espiritualmente falando. Renova, ó Deus, ela na tua presença. Traz ela para mais perto de ti. Que ela possa desenvolver o dom, o talento que o Senhor deu a ela. Que ela possa, Deus, voltar a cantar no coral. Que ela possa voltar a pregar a tua palavra. Que ela possa voltar a evangelizar. Que ela possa voltar, ó Deus, a trabalhar lá como obreiro da igreja, como obreira, Senhor. Ó Deus, que ela possa voltar a dar aula na escola bíblica. Que ela possa ser um braço forte para o seu pastor, para a sua igreja. Sim, meu Senhor, é a tua igreja, é a tua noiva. Ela não é perfeita, mas ela é a tua noiva. A Bíblia diz que o teu sangue já purificou. Por isso, nós olhamos para a igreja e nós vemos ela como a noiva que está aguardando o seu noivo. Que é o Cristo maravilhoso que está vindo para nos buscar. Deus, nós não temos tempo a perder. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche o coração dessa pessoa agora de ardor, de desejo de te servir. Ó Deus, restaura. Se há alguma ferida do passado, sara agora, Senhor. Se há alguma dúvida, nós arrancamos isso no poder do sangue de Jesus. Se há algum esfriamento espiritual que abraça a viva do teu altar, venha sobre esta pessoa agora. E ela possa, meu Deus, correr para os teus braços neste momento. Deus, eu profetizo a tua bênção na vida dela. Deus, eu profetizo um culto hoje de vitória. Uma palavra poderosa que irá falar ao coração deste meu amigo, desta minha amiga. Ó meu Deus, louvado seja o teu nome. Que aquilo que nós falamos aqui pelas manhãs e pelas noites, como neste momento. Senhor, seja uma arma poderosa em tuas mãos. E que este irmão, esta irmã agora, Senhor, seja impactado pelo teu Espírito e por aquilo que nós estamos falando. Porque ela é a tua palavra. Senhor, 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 a vida é tão breve. E nós, Senhor, estamos já partindo para a eternidade. Mas nós precisamos exercitar. Nós precisamos, ó Deus, praticar o relacionamento contigo. A amizade contigo no dia a dia. Por isso hoje, em nome de Jesus, todos, 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 cultuem ao Senhor nas suas igrejas. Vá, vá à presença do Senhor, pois Ele te espera. Vá, vá à casa do oleiro, pois lá está o Senhor te esperando para te restaurar, vaso. Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu creio. Você crê, meu querido? Eu creio. Não se esqueça de deixar aqui embaixo qual é a igreja que você é. E também eu peço agora que você compartilhe. Escolha um, dois, três amigos no grupo da família, do zap da família, no seu Facebook. Compartilhe o link com esta oração e ajude as pessoas a acessar e a orar junto conosco. Amém! Deus te abençoe. Fique na paz. Uma excelente noite, em nome de Jesus. E um excelente domingo. Deus te abençoe.